E aí galera, beleza? Tamo aqui de volta no Apex. Caraca, com 32ms e FPS cravado uns 60. Bom demais, gente. Vamos cair aqui, ó. O que vocês acham? Teve uma atualização no Apex, parece que eles melhoraram bastante o... o MS, né? Hum, galera, não quer cair ali não. Não, o cara vai cair lá, ó. Bom, beleza, velho. Deixa eu tirar aqui o meu... Ah, já saiu já. Ahn... Nossa, vai cair... O que esse cara vai fazer? Será que ele vai cair na... Ou eu vou cair aqui, ó. Nessa primeira casinha aqui? Vamos ver... Nossa senhora. Aqui não preciso. Aqui preciso. Nossa, mas... Meu Deus do céu. Cara, eu não... Eu não peguei nada. Assim, corre porque ficou feio o negócio. Corre porque a situação ficou feia. Cara... Cara... Boa! Garoto! Que isso! Boa! cara desgrama boa 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 cadê 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 a nossa travei todo aqui cara e cadê 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 peguei peguei mas peguei bonito não o caramba boa boa o cara se a gente achar uma uma devulsion a vamos ver primeiro é que que vai ter aqui um primeiro com calma ou flatline zinha boa né fazendo bora a gente matou os caras beleza eu nem vi o que tem aqui deixa eu ver aqui ó isso aqui pode ficar aqui porque se a gente pegar 301 é melhor né o cara mas aí a gente pega boa não tem como ficar sem tem que ter uma arma de longo alcance cara e aqui é importante e aí vamos manter a flat que a gente já tá com ela e aí é isso paciência e carregar o estudo aqui a gente faz isso tá ótimo a gente achar alguém com a gente vai troca beleza cadê 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 e a gente chá e agora e aí e aí você brincou na cara do perigo né e aí e aí você brincou na cara do perigo né jovem e aí é o que eu tenho que ir para mim e aí e aí e aí e bora Bora, bora time Nossa, aqui tem um monte de Olha os caras Ah, onde que o cara ta indo? O replicator está sendo entregado Focuse nas suas mapas O replicator está chegando É, meu cara, vem pra cá, pô Deixa eu te dar a call Muita das esquadras restam Extended light magazine aqui, level 3 Shot a cargo bot Vou vir aqui Mano, cadê o cara? O cara ta no lugar nada a ver, velho Putz grila mesmo Vamos vir por aqui Bom Estou sozinho Isso aqui é uma coisa que você não deve fazer É andar sozinho Porém eu vou encontrar com o cara aqui Não tem ninguém aqui Vou dar uma volta Extended heavy mag aqui, level 3 Vou jogar ruchadão Se eu encontrar com outro cara ruchadão Meio que lascou, mas beleza Faz parte Ai O que que eu quero? Volt SMG aqui Fully kitted Barrel stabilizer aqui Level 3 Eu não quero a Volt Bora Eu quero ir lá, ó Vamos lá, lutear Jumping into the void Is a quick way out of danger For a while Boa There's a great distance between us Aí depois a gente vai lá pra cidade Que é onde tá o anel Fechando Found a Sentinel here Phoenix Kid here Got an extended sniper mag here Level 3 Vem aqui Vem aqui, tranquilo Os caras estão sem pressa também Reloading E a gente aqui Extended heavy mag Contact Scanning the area Contact with target E a gente aqui I open the vault Knocked down shield here Level 3 I have an extended sniper mag here Level 3 Phoenix Kid here Well, vamos ir no sapatinho aqui Bom, vamos ir no sapatinho aqui Como é que a gente faz aqui Como é que a gente faz aqui Extended light mag here Level 3 Bom Knocked down shield here Level 3 Hum hum Got an extended sniper mag here Level 3 Vamos ir no né Tem nada aqui Os caras caíram longe pra caramba Bora Tô escutando tiro Pop and smoke Pop and smoke Pra que velho Pera aqui ó Bora pra treta Tem uma grande distância entre nós Nu Vamos ver Eu não consigo entender Onde está essa treta Cara O meu ódio está todo bugado Cara, cadê esse povo? Bom, tem gente pra cá Se precisamos chegar em algum lugar rápido Eu posso cortar um caminho Com meus portais Bom Contacto com o target Sniper stock aqui Level 3 Boa Round 2 Começando ring countdown Outside ring We are not protected Responding Responding fire I'm taking shots At you, the enemy Moving down Responding I'm taking shots Boy jumping Need to recharge my shields I am blood holder I am blood holder Another enemy downed Please follow me I'm taking shots I'm taking shots Rapaz Pensei que eu ia pro brejo Agora, viu No Cheguei chegando Caral stabilizer aqui Level 3 Divem ele o chimney A não sei que a gente ache uma Uma Level 3 Stock here Level 3 Phoenix Kid here Stock here Level 3 Shotgun bolt here Level 3 Level 3 Ah Aqui não tem nada Shield battery here Vamos ver Nossa, aquele Octane não matou Porque Shield battery here Cara, era bem mais ou menos, viu Porque Nossa Senhora Que quase Heeeem Stock here Level 3 Reloading Ah Cara, cadê essa galera? Vem pra cá porque quer coisa, tem mais coisa aqui pra correr Que ali Se eu precisar, né Dá pra enganar mais com essas Com essas Com essas cordas aqui Se há perigo Eu sei Caral Vem progresso Nós estamos dentro do ring Boa fé Caral 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 Cadê os caras? Ah lá Hostel Aqui Reloading Replicator Tem tudo aqui Tem tudo aqui ó Contato com o target Blessings upon us Nosso replicator descende Cadê? Bota a cara aí Reloading Cober Reloading 2 1 1 Ó 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 Eu preciso descargar meu espelho. Vou tomar um momento para... Need a lead! Tango down. Eu preciso de medicamento aqui. Confira em o Allfather. Eu preciso de medicamentos para eles. Boa! Deu vacilar. Mas vacilaram muito. Vou pegar esse aqui porque eu prefiro... Ah... Ali! Cadê? Ah... Oh, sério que o cara tá aqui e eu não vi isso aqui? Vámonos... É claro. Boa, rapaz. Que partida esquisita. Nossa, mas bom demais. Pelo menos a gente não perdeu, né? Será que a gente foi pra diamante 4? Vamos ver. Eita. Vamos ver. Ah, agora tá vindo os dados, ó. Só voltou trabalho em equipe. Ah, beleza. É. Vamos ver. Nossa, ainda não. Falta... Puts. Mais umas duas partidas ainda. Beleza. Galera, obrigado por assistir até aqui. É nóis. Valeu.